Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula. Olá, eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, e agora a gente vai ver o tema da aula. Aula 2, Objeto de Conhecimento, Progressão Aritmética, PA, Detalhamento, Definição e Representações de uma PA. Vamos então à nossa aula. Progressão Aritmética também é chamada de PA. Vamos ver a sequência aqui abaixo. Temos esses valores em sequência. 1, 3, 5, 7 e 9. E aí vem a nossa pergunta. Qual é o próximo número da sequência? Será que está apresentando uma lógica? Será que tem algum sentido? Então, que padrão será que a gente pode identificar para descobrir quais são os próximos números dessa sequência? Será que é uma sequência aleatória? Será que tem ordem? Será que existe alguma fórmula para isso? Vamos ver agora no conteúdo de progressão aritmética. Vamos voltar aqui para a nossa sequência. Nós temos os valores 1, 3, 5, 7 e 9. O que a gente pode concluir aqui? De início, pode ser que a gente tenha a sequência dos números ímpares. É o que está aparecendo aqui. 1, 3, 5, 7 e 9. O próximo, a próxima sequência seria igual a 11. O próximo valor que está faltando. Mas aí a gente também consegue observar um padrão. Qual é o padrão dessa sequência? Do primeiro termo para o segundo, a gente somou duas unidades. Olha só. 1 mais 2, 3. Do segundo termo para o terceiro termo, nós também somamos quantas unidades? Duas unidades. Então veja que isso vai se repetindo para os próximos termos também. 5 mais 2 vai ser 7. 7 mais 2 vai ser 9. E 9 mais 2 vai ser 11. Então nós já temos quase certeza que o valor que está faltando aqui é o 11. Mas vamos já ver o que isso tem a ver com a progressão aritmética. Afinal, o que é uma progressão aritmética? Ela é uma sequência onde cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante. Essa constante, a gente representa ela pela letra R, que é a razão. Vamos ver aqui alguns exemplos de progressões aritméticas. Temos essa sequência, 5, 6, 7, 8, 9. Essa sequência, ela tem uma razão? Tem. Como é que a gente descobre a razão? Olha só. Cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante. Ou seja, esse segundo termo aqui, o 6, ele é o 5 somado com algum valor. Que valor é esse? Bem fácil da gente descobrir, né? É o 1. Mas para a gente descobrir de maneira mais rápido qual é essa razão, qual é esse valor, a gente pega o segundo termo e subtrai do primeiro. Fazendo 6 menos 5, quanto a gente vai ter? 1. O que significa que a razão dessa progressão é igual a 1. E faz sentido, não é? Se a gente soma 5 mais 1, dá 6. Se somamos 6 mais 1, dá 7. Se somamos 7 mais 1, dá 8. E se somamos 8 mais 1, o resultado é 9. Então faz sentido, né? Nós temos aí uma progressão aritmética, onde a razão é igual a 1. A cada um dos termos, a gente está somando uma unidade. E a gente também consegue identificar nessa progressão um outro termo. O A1, ele é o primeiro termo da progressão aritmética. Ele é o primeiro termo da PA. É o 5. Por que a gente destaca ele? Porque ele vai ser muito útil para a gente calcular os demais termos da PA. Por exemplo, aqui nós temos o A1, que é o 5. O A2 é o 6. O A3 é o 7. E assim por diante. O A9, perdão, o A5, que é o quinto termo, é o 9. Aqui está bem fácil da gente identificar. Mas e aí? Se essa sequência continuasse e eu quisesse saber qual era o A76? Daria para a gente saber logo? Cara, a gente ia demorar, né? Contando de 1 em 1 até chegar no A76. E aí a gente vai usar uma fórmula. A gente vai aprender essa fórmula para calcular o A76 ou qualquer outro termo da progressão. Onde o A1 vai ser super importante da gente saber o valor de identificar ele, assim como a razão, que são termos essenciais para que a gente calcule vários outros termos da PA. Vejam esse outro exemplo aqui. Nós temos 5, 8, 11, 14 e 17. Vamos identificar o A1, que é o primeiro termo, que é 5. E a razão é 3. Como que eu sei que a razão é 3? A gente pega o segundo termo, que é 8, e subtrai do primeiro, que é 5. 8 menos 5, 3. Tem outra maneira de eu descobrir o valor dessa razão? Tem. Você pode pegar qualquer termo e subtrair do anterior que você vai ter o valor da razão. Olha só. Se a gente fizer 14 menos 11, o resultado é 3. Que é justamente quem? A razão. Vamos ver outro exemplo. Temos aqui essa outra progressão. 15, 26, 37, 48 e 59. Vamos identificar os termos. O A1, que é o primeiro termo, é igual a 15. E quem é a razão? Aqui nós já temos que a razão é 11. Mas como que a gente chegou nesse valor? Para saber a razão, geralmente a gente pega o segundo termo, que é 26, e subtrai do primeiro. Vou colocar nesse formato aqui para a gente ver o cálculo direitinho. 6 menos 5, 1. 2 menos 1, 1. Então, realmente, a razão dessa PA é igual a 11. Temos outra PA aqui, 10, 14, 18 e 22. Vamos identificar os seus elementos. O seu primeiro termo, que é o A1, é igual a 10. Ele está aqui, o primeiro termo. E a razão é igual a 4. Como que a gente fez para calcular essa razão? Pegamos o segundo termo, que é 14, e subtraímos do primeiro, que é 10. 14 menos 10, 4. Por isso que a razão dessa PA é igual. Bem simples, né? Da gente resolver, da gente calcular, obter o valor aí da razão de uma PA. Você simplesmente pega o segundo valor, subtrai do primeiro, e você encontra essa razão. Vamos continuar aqui com a nossa aula. Agora, a gente vai identificar os termos da PA lá do nosso primeiro exemplo. Agora ficou fácil, né? Vamos identificar o primeiro termo, que é o A1. Nesse caso, é o próprio 1. E a razão é quem? A razão vai ser o segundo termo, que é 3, menos o primeiro, que é 1. 3 menos 1, 2. Então, a razão dessa PA é igual a 2. Vejam que ficou bem simples, bem fácil da gente identificar agora os termos dessa PA. O A1 e a razão. Vamos ver outros exemplos de progressão aritmética? Nós temos aqui, ó. Essa progressão, 10, 15, 20, 25. Nessa progressão aqui, quem é o A1? É o primeiro termo, 10. Quem é a razão? Vamos fazer direto. 15 menos 10, que é 5. Nessa outra progressão, quem é o primeiro termo? O A1. É o 13. Quem é a razão? Vamos fazer direto também. 13 menos 13. É 0. Então, a razão dessa PA é 0. Vamos ver uma outra PA diferente. Quem é o primeiro termo dessa PA? O A1 é o 5. Quem é a razão? É o segundo termo, 2, menos o primeiro termo, que é 5. Quanto é 2 menos 5? Temos que ter atenção nesse tipo aqui de PA, onde a gente tem sinais diferentes para a gente calcular aqui o valor da razão. Quando a gente tem sinais diferentes, a gente subtrai e mantém o sinal do maior. O sinal do maior é negativo. Então, a gente já sabe que vamos ter um resultado negativo. 5 menos 2 é 3. Então, a razão dessa PA é menos 3. Mas, professora, a razão pode ser negativa? Temos aqui, ó, uma razão negativa. Razão igual a menos 3. Pode ser uma razão negativa? Sim. A razão da PA, ela pode ser negativa. A gente geralmente trabalha com uma razão positiva. A gente sempre vai somando valores aos termos para construir o restante da sequência, o restante da PA. Mas, a razão, ela pode ser zero também, como a gente viu no exemplo aqui anterior, e ela também pode ser negativa. O que que acontece? Quando a gente soma um valor negativo, é como se a gente subtraísse. Então, na verdade, quando a gente tem uma PA com razão negativa, ao invés de somar os termos com a razão, a gente já subtrai diretamente. Que significa a mesma coisa, subtrair é somar um número negativo. Vejam aqui o nosso exemplo. Olha só, o primeiro termo é 5. Qual é a razão? Menos 3. 5 menos 3, 2. O segundo termo, a gente também soma com a razão, que é menos 3. 2 menos 3 é menos 1. O menos 1, a gente também soma com menos 3. Aí vai ficar menos 1, menos 3, que dá menos 4. E com menos 4, a gente também soma menos 3. Menos 4, menos 3, sinais iguais. Somamos, dá 7, só que negativo. Então, também temos uma PA, nesse caso, com a razão negativa. Aqui, alguns casos específicos das progressões aritméticas. E a gente pode classificar elas em crescente, decrescente ou constante. Uma PA é crescente quando R é maior que zero. O que isso quer dizer? Quando a razão é positiva. Os valores maiores que zero são valores positivos. Então, a PA é crescente quando a sua razão é positiva. Vejam esse primeiro exemplo aqui. Temos a sequência. 1, 6, 11, 16, 21. Para a gente saber o valor da razão, a gente pega o segundo termo e subtrai do primeiro. Então, fazendo 6 menos 1, a gente tem o valor da razão. A razão é igual a 5. Então, 1 mais 5, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 5, 16. E assim por diante. Vejam, temos uma razão positiva e os valores estão crescendo. Por isso, quando a razão é positiva, nós temos uma PA crescente. Aqui, nós também temos uma PA crescente. Ela está começando com o número negativo. E vamos calcular essa razão. Pegamos o segundo termo, menos 2, menos o primeiro termo. menos o primeiro termo, que é menos 4. Então, aqui a gente precisa fazer um jogo de sinal. Então, vamos ter menos 2. Menos com menos dá mais. Menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4 é o mesmo que 4 menos 2, que dá 2. Menos 2 positivo, ou seja, a razão dessa PA, ela é positiva. Ela é mais 2. Mas por que tem um número negativo aqui? Não tem problema nenhum a gente ter um número negativo numa PA que tenha razão positiva. Olha só. A razão não é mais 2? Qual é a regra da PA? Nós temos que somar o valor da razão para o próximo número. Então, vamos fazer menos 4 mais 2. Vai dar quanto? Vai dar menos 2. Agora, a gente pega o menos 2 e também soma com mais 2. Menos 2 mais 2 dá 0. E vejam que a PA continua crescendo. 0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Se você não tem familiaridade com o cálculo dessa razão envolvendo dois números negativos, a gente poderia calcular a razão com esses dois termos aqui. Por exemplo, se a gente fizer 6 menos 4, a gente tem o valor da razão, não é? 6 menos 4, 2. Então, olha só. Da mesma forma, a gente identifica que a razão é igual a 2. É uma razão positiva. Por isso, nós temos uma PA crescente. Vejam que os valores vão aumentando. Aqui, nós temos uma PA bem simples, né? Vejam que ela está crescendo de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50. E, de cara, a gente já identifica que essa razão é quanto? É 10, né? 20 menos 10, 10. Nem precisa a gente fazer o cálculo nesse caso, que é uma razão bem simples da gente descobrir. Agora, vamos ver o caso de quando a PA é decrescente. Quando o R é menor do que zero. Ou seja, quando a razão dessa PA é negativa. Temos aqui os exemplos. Temos essa PA. Vejam que ela está diminuindo os valores. Olha só. 100, 92, 84. Só isso aqui já identifica que ela é uma PA decrescente. E, para calcular a razão, a gente pega o segundo termo menos o primeiro termo. 92 menos 100. Olha só. Sinais diferentes. Vamos subtrair. E manter o sinal do 100. O sinal negativo. 100 menos 92 dá 8. Então, a razão dessa PA é menos 8. Por isso, é uma PA decrescente. Porque a sua razão é negativa. Vejam esse outro exemplo aqui. Só temos elementos negativos. Mas aí, como que eu faço para saber a razão dessa PA? Agora, pegamos o segundo termo, que é menos 7, e subtraímos menos o primeiro termo, que é menos 5. Então, nós vamos ter que a razão é igual a menos 7, menos com menos dá mais, 5. Agora, nós temos sinais diferentes. Vamos manter o sinal do 7, que é negativo, e subtrair. 7 menos 5, 2. Então, vejam. A razão dessa PA também é negativa. O que representa uma PA decrescente. Vejam que os números estão diminuindo de valor. E temos o caso de uma PA quando ela é constante. E quando ela é constante? Quando a razão é igual a zero. E ser constante significa que os valores dela não se alteram. Por quê? Porque o valor da razão é zero. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. E todos os termos da PA vão ser iguais a 1. O mesmo acontece aqui na nossa outra PA, onde a gente só tem termos iguais a 8. Quanto é a razão? 8 menos 8, que dá zero. E para calcular cada um dos termos, a gente sempre vai somando zero. Então, sempre vai ser igual a 8 os termos dessa PA. Bem simples, né? Vejam outro exemplo aqui. Uma PA só com termos iguais a 20. Quanto é a razão dessa PA? Zero. 20 menos 20 é zero. É o valor da razão dessa PA. Então, agora que a gente já viu os casos onde a PA é crescente, decrescente ou constante, a gente pode também ter um outro caso. E quando a gente não sabe quanto é a razão, quem é o primeiro termo, quem é o segundo termo e assim por diante. Vamos ver um exemplo aqui. Notações para uma PA com certa quantidade de termos. Quando a gente quer obter uma PA com 3 termos, podemos usar a notação seguinte. Quando a gente não sabe o valor de alguma coisa, geralmente a gente chama de quê? Chama de x, né? Então, aqui a gente vai colocar uma PA com 3 termos. Vamos dizer que o termo do meio é x. Por que eu coloquei o termo do meio como sendo x e não o primeiro? Vamos já entender. Se o termo do meio é x, o próximo termo vai ser quem? Vai ser esse termo que é x mais uma razão, não é verdade? Lá na PA, por exemplo. Se a gente tem a PA, 1, 2, 3. O termo do meio é 2. Quem é o próximo termo? É o 2 mais uma razão, né? Que nesse caso é 1. Só que aqui a gente não sabe o valor da razão. Então, a gente vai chamar de R. E aí, quem seria o primeiro termo dessa PA? Seria x menos R. Por quê? Vamos voltar para aquele exemplo da PA. Olha só. O termo do meio é 2. O terceiro termo é 2 mais a razão, que é 1. E o primeiro termo é quem? É 2 menos a razão. Por isso que a gente vai chamar o primeiro termo de x menos a razão, o termo do meio de x, e o terceiro termo de x mais a razão. No que que isso vai nos ajudar? Veja aqui esse exemplo. Olha só. O exemplo dessa PA. 5, 9 e 13. Quem é o x? É o termo do meio. Quem é a razão? 4. Como que eu sei a razão? 9 menos 5. 9 menos 5 é 4. Então, nós temos a razão. A gente usando as notações. x, o termo do meio. 9. x mais a razão. 9 mais 4. 13. O último termo. x menos a razão. 9 menos 4. 5. O primeiro termo. Então, viram como funciona? Para uma PA de três termos, a gente pode representar o primeiro termo como x menos r, o segundo termo como x, e o terceiro termo como x mais r. Vejam aqui nesse exemplo agora. Obtenha uma PA de três termos, tais que sua soma seja 24 e seu produto seja 440. Temos aqui a soma, a soma dos três termos. O primeiro termo é x menos r, mais o segundo termo que é x, mais o terceiro termo que é x mais r. Tudo isso é igual a 24. Da onde que eu tirei isso? Lá na questão está dizendo. A soma dos três termos é 24. E o produto é 440. O que é o produto? É a multiplicação do primeiro termo, que é x menos r, vezes o termo do meio, que é x, vezes x mais r, que é igual a 440. Então daí a gente consegue ter um sistema e conseguimos descobrir os valores de x e de r. Vamos desenvolver primeiro para calcular o valor de x. Nós temos aí x menos r mais x mais x mais r. Vejam que a gente pode cancelar. Menos r com mais r vai dar zero. E vai sobrar o quê? Vamos ver. Temos aí 3x igual a 24. Agora a gente passa o 3 dividindo. Vamos ter x igual a 24 sobre 3. 24 dividido por 3 é 8. Então já temos o valor de x que é igual a 8. Calculamos aí o valor de x. Agora a gente vai voltar para aquele cálculo lá do produto. x menos r vezes x, vezes x mais r, igual a 440. E substituir o valor de x que a gente calculou. Aí a gente vai ter 8 menos r, vezes 8, vezes 8 mais r, igual a 440. E aí a gente desenvolve esse produto. Primeiro a gente repetiu o 8 menos r, fizemos 8 vezes 8, que dá 64, mais 8 vezes r, que dá 8r, igual a 440. E agora a gente faz o outro produto. 8 vezes 64, que dá 512, mais 8 vezes 8r, que dá 64r, menos r vezes 64, esse menos é lá do sinal do primeiro r, que dá menos 64r, menos r vezes 8r, que dá menos 8r ao quadrado. Tudo isso é igual a 440. Vejam aí que a gente também consegue cancelar o menos 64 com o mais 64, que vai dar zero, mais 64r, menos 64r, dá zero. Aí vai sobrar só 512, menos 440, a gente passou o 440 para o primeiro membro, ele vem com sinal negativo, e a gente pegou, igual a, igualou a 8r ao quadrado, que estava negativo no primeiro membro, aí ele foi para o segundo membro e ficou positivo. Fazendo o cálculo, 512 menos 440, o resultado é 72. Então nós temos que 72 é igual a 8r ao quadrado. Aí a gente pega o 8, passa dividindo lá no 72, e a gente vai ter, olhem só, r ao quadrado é igual a 72 sobre 8. 72 sobre 8 é igual a 9. Então nós vamos ter r ao quadrado igual a 9, o que nos dá, que o valor de r é a raiz quadrada de 9. E quanto é a raiz quadrada de 9? Temos dois valores possíveis aí, para a razão. Pode ser o 3 positivo, ou pode ser o 3 negativo. Mas e aí, professora, qual vai ser a solução? O 3 positivo, ou o 3 negativo? Os dois. Os dois valores vão ser soluções, ou seja, nós vamos ter duas PAs diferentes. Vamos montar elas agora. Então a gente encontrou que o x é igual a 8, e a nossa primeira razão foi o 3 positivo. Então vamos substituir os valores para saber qual é a nossa PA. Primeiro a gente substitui o x, que é 8, que foi aquele primeiro valor que a gente calculou. O terceiro valor vai ser o x, que é 8, mais a razão, que é 3. 8 mais 3, dá 11. O primeiro valor, x menos r, vai ser 8 menos 3. 8 menos 3, 5. Então vejam só, a gente tem essa PA aqui. 5, 8, e 11. É uma PA de razão 3? É, olha só, estamos somando aqui, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 3 dá 11. Então vejam só, todas aquelas informações que a gente tinha, de que a soma desses três valores é igual a 24, e o produto desses mesmos três valores é igual a 440, nos deu esses resultados aqui, e nós conseguimos concluir a PA. Só que aí a gente encontrou um outro valor para a razão também. Olha só, a gente já tinha o x igual a 8, e temos também a razão que pode ser menos 3, uma razão negativa, e a razão negativa ela nos dá o quê? Uma PA decrescente. Vamos substituir os valores. O valor de x não muda, continua sendo 8. O terceiro valor vai ser x mais a razão, vai ser 8 mais menos 3, e aqui a gente vai fazer o jogo de sinal, mais com menos dá menos, então o terceiro termo vai ser 8 menos 3, que é igual a 5. Agora vamos para o primeiro termo. O primeiro termo vai ser x menos r, substituindo o x por 8 menos da fórmula e menos 3, a gente substitui no lugar do r, nós vamos ter 8 menos menos 3. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos dá mais, então vamos ter 8 mais 3, que dá 11. E assim nós temos a nossa PA com o outro valor da razão, com a razão negativa. E qual é o valor dessa razão? Menos 3. Vamos conferir se realmente é uma PA. Já vimos que ela é decrescente, os valores estão diminuindo. Qual o valor da razão? Menos 3. 11 menos 3, 8. 8 menos 3, 5. Então realmente temos aqui uma PA decrescente. Viram só? Então acontecem esses casos também em uma progressão. Vejam que a progressão aritmética ela tem uma versatilidade envolvendo os seus elementos, o cálculo da sua razão e dos seus valores. Então essa foi a nossa aula sobre progressão aritmética. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri